Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, eu vou filmar para vocês aqui, tem um pássaro aqui que ele, ó, vocês estão dando uma, eles estão atacando, porque eles, tem um buraco aqui na lateral da minha casa, e eles colocou ovos lá, e nasceu os filhotes, tipo passarinho, né, aí, agora a gente não pode nem passar perto aqui, ó, porque eu tenho minhas coisas para fazer aqui, ó, olha lá, minha rocinha está aqui, ó, e o ninho dele está bem ali no buraco aqui, ó, aí, mas não pode passar aqui que eles atacam, eu vou ver se eu consigo filmar para vocês verem, vou ligar a lanterna, para ver se vocês verem. E aí, pessoal, tudo quietinho, dormindo, ó, só que tem que sair daqui, porque eles, os passarinhos ficam loucos, ó, eles lá em cima, ó, não sei se está dando para ver, Alguém conhece aí? Põe o nome nos comentários aí para a gente conhecer. Ó lá, não sei, não é porque não dá para ver daqui, ele está bem camuflado na folhagem, ó, É o cuidado de mãe, né, Ó lá, ó, está vendo, ó, eles vêm atacar. Ó, de novo. Alguém conhece aí pessoal, põe o nome para nós conhecer. Aqui a gente preserva bem a natureza aqui, a gente não gosta de ver nada preso, Nenhum cachorro fica preso Todos os cachorros aqui no sítio é solto Vou ver se eu faço Deixa eu ver aqui Vou botar o normal Gostoso né pessoal, natureza né Aqui é o pé de castanha que eu filmei pra vocês Tá carregado Eu vim aqui pra tirar a castanha Agora Ó Ó esse aqui ó, tá carregado de castanha Vai estourar E essa lateral aqui pessoal Tem esses buracos aqui, passarinho adora Essas coisas, fazer ninho né Olha ele aí pessoal Agora tá mais de perto Não sei se alguém conhece esse tipo de pasta Alguém conhece aí deixa o nome aí pra mim Eu também não A gente aqui é bem leigo Eu nunca gostei de criar passarinho esses papo Aí ó Isso aqui deve ser a mãe, deve estar oriçada Porque eu tô perto do ninho dela Olha lá Estão revezando Pra tacar Aí pessoal É esse passarinho aqui ó Eles estão com o ninho A outra ali ó O ninho tá aqui do lado do meu muro Só que não pode nem sair aqui do quintal Aqui é o meu quintal Não pode nem sair aqui ó Porque eles ficam atacados Aí Pelo amor de mãe Protegendo O ninho Cuidado Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti